Vem a celebrar conosco vigésima guarda espumani e vigésima sexta festa da melancia dois mil e dezenove dias vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de setembro em Manicore, Amazonas. Cursos, rodeio. Concursos, esporte, comitivas, feiras, exposições, financiamentos de negócio, um show de atrações. Dia vinte e sete, sexta-feira, banda Piore de Cobra e o Wendel Pinheiro. Dia vinte e oito, sábado, João Guerra. O pai só quer tu, o pai só quer tu, põe na sua cabeça que o pai só quer tu. E o rei do arrocha, Guto Lima. Quem disse que nós dois não dava certo e também não combina. E aí? Tá se mordendo de raiva. Dia vinte e nove, domingo. Jorge Japa. Tá bom solteira, cem por cento baladeira, sem tá feliz. E pra fechar com chave de ouro, uma das duplas mais solicitadas no país, João Neto e Frederico. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor. Venha e participe. Realização. Prefeitura de Manigoré. Apoie o governo do Amazonas. Se alguém aqui não presta é você. Rapariga não, rapariga não.